Tudo começou lá no começo do ano, quando a tia Thaís ainda era nossa professora. Ela era muito legal, até que um dia ela deu uma notícia. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu vou entrar de licença agora, porque eu vou ter minhas duas filhas. E depois, hoje é o último dia que eu vou dar aula para vocês, vamos entrar de férias. E quando vocês voltarem, será outra professora que estará em meu lugar. E eu vou estar cuidando das minhas filhas. E essa professora que vai vir, vai ser uma ótima professora, vai acompanhar vocês até o final do ano, quando eu voltar. Mas tia, você podia trazer as bebezinhas aqui, tem espaço muito ali. Mas não pode, meu amor. Elas são muito frágeis, ainda necessitam de cuidado. Por isso que elas não podem vir para casa. E eu sei que eu vou sentir muita falta de vocês, mas a tia Thaís precisa ficar em casa, cuidando da Laura e da Luísa, que vão nascer e que vão precisar muito de mim. Ah tia, a gente pode ter aula lá na sua casa. É, a gente pode trazer os materiais daqui. Não pessoal, não vai poder. Porque elas são pequenas, né? Assim como vocês precisaram da mãe de vocês muito no comecinho, elas também vão precisar de mim. Então, a tia Thaís vai sentir muita saudade. Por isso que eu coloquei o tema de hoje, saudade na lousa. Porque eu gosto muito de vocês. Mas por que você não espera até o final do ano, professora? Bom, o bebê tem hora para nascer. Elas não podem ficar esperando até o final do ano. Todo mundo ficou com o coração dividido. Porque a gente gostava muito da tia Thaís. Mas também todo mundo ficou feliz. Porque agora ela ia ter um filhinho. E isso era muito legal. Chegou a festa junina. Ela deu tchau. E a gente resolveu outra professora. Eu lembro quando chegou o primeiro dia do brinquedo. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar a aula. Vai ser muito legal a nossa aula. Vamos começar? Não tem como ter aula nessa sala. Eu tenho mesmo, professora. Não tem como ter aula nessa sala. Mas por que não tem como ter aula nessa sala? Olha o tanto de bonequinho que tem, professora. Bem interessante, J. Ixi, a gente não vai começar a aula? É, a gente já está aqui faz tempo. E esses bonequinhos que vocês estão aí na mão? É meu brinquedo do dia. Tá, mas esses brinquedos falam? Nem todos. Então todo mundo que está com esse brinquedinho aí, vamos desligar, por favor? Não tem como desligar, professora. Só quando eles dormem, eu acabo a bateria. E por que o seu e o da Manoela estão desligados? Ué, que acabou a bateria, professora. Acabei de te explicar. Tá, mas deve ter um botãozinho aí pra desligar. Vamos desligar, então? Não tem como, professora, eu juro. Só se a gente tacar um martelo na cabeça dele. Não, eu não vou tacar o martelo, não. Vamos agora que eu vou recolher tudo e colocar lá no meu irmão. Dá, professora, que maldade. Dá, dá, dá. Bom, pessoal, vocês já sabem o que a gente vai fazer agora? Helena, por que você está falando que eu vou fazer assim? Que vós, professora. O que foi, professora? Por que você está me olhando assim? A professora teve um problema. Começou até a alucinação. Alucinação. Estava vendo coisa, ouvindo coisa. E teve que pedir licença. Parece que ela foi para o hospital e deixou de ir maluco. Aí veio a segunda professora, Vanessa. Ela era bem legal. Ela me deu o meu dia de aula com ela. Foi o dia do brinquedo. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Vanessa. Eu vou ser a professora de vocês agora. Porque a outra professora parece que ficou doente. Ela tem febre de férbio. Febre do quê? Febre de férbio. É uma doença nova que existe agora. Bom, mas a gente não está aqui para falar dessa doença de febre de sei lá o quê. Eu quero aprender o nome de vocês. O meu é a Vanessa. E o seu? Jorge. Vitor. Enzo. Gabriel. Você? Rafael. E o seu? Celton. Manuela. Sofia. Carolina. E você? Guilherme. O seu nome? Helena. João. Oi, Helena. Você sabia que o nome da minha melhor amiga também é Helena? Helena. Mas o dela é sem H. Sem H? É, Helena. Sem H. Você não conhece nenhuma Helena sem H? Ô, professor. Mas tem que ter o H. Porque o H não tem som. Ah, mas tem sim. Quem falou para você que o H não tem som? Ele tem? Sim, ele tem sim. Ele só não tem som quando ele está perto das vogais. Que as vogais são muito bravas. As vogais são bravas? Eu não sabia. Elas são bravas, sim. E além do mais, elas querem aparecer em toda palavra. Se elas não aparecerem, a palavra nem se forma. Elas não deixam. Ah, entendi. Por isso que todas as palavras têm vogal? É, Manu. É isso mesmo. Por isso que toda palavra tem pelo menos uma vogal. Mas nem é disso que eu quero falar hoje. Vamos fazer um favor? Para a gente começar a aula de verdade? Vamos guardar esses bichinhos aí? Por favor? Ah, professora. A gente só traz um dia e a gente vai ter que guardar. Tá, tudo bem. Eu entendo que hoje é o dia do brinquedo. Não precisa guardar. Mas pelo menos desliga só um pouquinho. Tia, não dá para desligar. Como assim? Não dá para desligar? É, professora. Só quando eu acabo a bateria. Igual o meu, ó. Ah, mas não é possível. Tem uns que falam muito alto. Tem que ter um jeito de parar com isso. Tem dois que falam mais alto. O meu e o dela. Então, pelo menos esses dois eu vou pegar, guardar e depois eu devolvo no intervalo. Tia, eu acho que não vai funcionar. Sofia, por favor. É, professora. Você vai deixar os dois em uma caixa sozinha? Sim, agora eles vão ficar aqui porque senão eu não consigo começar a minha aula. Bom, agora com os bichinhos guardados, a gente vai começar a nossa aula que, aliás, também é sobre bichos. Quem tem bichinho em casa é o Otavão do Escoço. Fala, Manu, que bichinho que bichinho que você tem? Cachorro. É, que cor que ele é? Preto, branco e barril. Ah, é? E aí, se você, o que você tem em casa? Quatro peixes. Eu tenho um urso. Ah, mas é de brinquedo. Tia, eu tenho um cachorro que chama Shake. Ele é bonitinho. Ah, peixinho. Bichinho, o peixe. A gente está aqui. Depois o cachorro, pode ficar na minha pique. Quer, tem um peixe. Eu tenho um peixe. Eu tenho uma caia. O tibre e o cachorro. É, é. Tia, eu tenho um peixe. Ah, tia, eu tenho um peixe. Ah, tia, eu tenho um peixe. Ah, tia, eu tenho um peixe. Gente, Malu, Sofia Deu cria Que bonitinho Gente, olha Não é a cara da mãe dela? Sim Tia, não é um filhotinho lindo? É, Manu É um filhotinho lindo A tia Vanessa não suportou aquele choro de bebê E pediu pra sair E depois dela Adivinha quem voltou? A professora Que mais entendia de filhotinhos Ela já tinha dois, né? Gente, até daí se voltou Sem barriga Música A gente é pura alegria Quando começa um amor Se entrega feito criança brincando Despreocupado com a dor A gente é pura alegria Quando começa um amor Anda por praças e ruas cantarolando Despreocupado com a dor A gente é pura alegria